Fala galerinha do canal Fala de Tudo Estou aqui mais uma vez Hoje estou fazendo uma viagem aqui com o meu cachorro A família e também juntamente com o cachorro Vou trazer esse vídeo aqui para vocês É um vídeo do canal Fala de Tudo Estou fazendo essa viagem aqui Uma viagem muito boa aqui na roça E tem um amigo aqui Está junto comigo aqui sempre Quando eu faço essas pequenas viagens aqui É o cachorro Max Max é o nome dele Olha a moral dele Como é que está aí atrás Só de boa Dormindo Só dormindo Não é todo dia que acontece isso A gente pode trazer ele para a roça Mas de vez em quando a gente pode trazê-lo É um animal muito dócil Inclusive você está vendo aí que ele viaja sossegado No carro aí Fazendo a viagem com a gente Só dormindo Está vendo Peço a vocês também Se vocês gostarem Do vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para receber todas as notificações do canal Compartilhe também com o amigo Para dar essa força para a gente Espero que vocês gostem do vídeo É um vídeo Muito bom Que eu estou fazendo para vocês Isso aí Isso aí A paisagem aqui É a coisa mais linda Aqui Está vendo A paisagem aqui Muito bonita Aqui Aí se vocês gostarem do vídeo Não se esqueçam de se inscrever Também no canal Para dar essa força para a gente As paisagens Bom aqui Uma plantação de manga É isso aí Se vocês gostarem Não se esqueçam de se inscrever No canal Que Deus abençoe a todos De coração E o cachorro está dormindo Acorda Max Valeu gente